Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, olha quem tá de volta aqui, é o Billy, o nosso amigão, voltou, renasceu das cinzas galera, ele tá de volta aí ó, com a série dos bizarrão, achei que tinha acabado os bizarrão, mas o bizarrão voltou, mas esse aqui é bacana. Galera, então, vou dar um recadinho rápido aqui, beleza? Galera, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, beleza? Deixa um comentário aí galera, se você não quiser comentar, deixa o emote, certo? Fazendo esse espaço o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai tá mandando os próximos vídeos, beleza galera? Galera, deixando um comentário lá, um emote, eu vou lá e dou um coraçãozinho pra vocês, beleza? Galera, então, vou deixar o link do Billy aí, o renascido das cinzas aí, de volta aí, como a Fênix, agora ele tá resgatando ele, beleza? Vamos aproveitar aqui que tá de graça, né? Vai saber se ele não vai ficar pago depois, né? Então aproveita aí galera, pra tá pegando o nosso amigo Billy, está de volta. Galera, então é isso, vou tá deixando o link aí do nosso amigo Billy aí, no comentário fixado, beleza galera? Isso tá de volta. Valeu galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui, adios e tchau! E aí